O que que é isso? Água de coco Água de coco? Isso é um inhame gigante Ninguém sabe como ele ficou desse tamanho É uma água de coco É uma água de coco, não é um inhame Cai, você sabe onde a gente tá? Na Garatá Igaratá? É em Garatá Ah não, a gente tá na feira de orgânicos O que que a gente veio comprar aqui? Edumes, alface Alface Outra face Mais outro? Antônia, mamadeira Ah, comprei uma mamadeira aqui Sabe o que que eu quero comprar? É, então Palmito Palmito Vamos comprar um palmito? Vamos pegar um palmito? Vamos Muito obrigada Vamos colocar nosso carrinho? Ah, nosso carrinho virou um carrinho de coco Pera aí Saiu Gente, eu pareço calma, mas eu estou suando De nervoso aqui Porque vem com o bebê na feira Não é moleza O que você tá fazendo aí? Uxi Já comeu meio quilo de castanha O que que a gente comprou? Milho Milho? Milho cabeludo Muito cabeludo Muito cabeludo esse milho É um pedacinho? Não, tem que cozinhar antes Não, você só é um pedacinho desse milho? Depois que a gente cozinhar você pode comer Tá cru Não vai ser bom se você comer ele cru Mas eu posso? Pode Um pedacinho? Experimenta É cru Ó, o que que é esse aqui? Esse aqui é abobrinha Cabeçuda O que que é esse? Cabeçuda Poxa, a hora que eu comprei lá Tava com os cabelinhos O moço cortou os cabelinhos Ah, ele cortou os cabelinhos da beterraba Também não acredito Eu amo a folha da beterraba Ele depilou Depilou a beterraba Ai, depilou Eu comprei lá porque tava cabeludo Vamos fazer outra cesta Ó, essa aqui O que que a gente vai colocar aqui? Ovo de páscoa Ovo de páscoa? O Inhamão Olha o Inhame Uau Um monte de Inhame Um nabo Bonito Bonito Abóbora Abóbora Olha, ela aprendeu a falar abóbora Banana Ó, esqueci de colocar aqui A mandioca Essa couve-flor Agora estamos completos Tem uma dica pra quem quer comprar uma coisa falsificada Tem que ser uma pessoa tão massa Que porque tu vai usar uma coisa falsificada E vão todo mundo achar que a coisa é original Entendeu? Ah, eu não sei Eu acho que é legal não usar nada falsificado Claro que é legal Fala isso pra um cara que não tem dinheiro pra comprar uma porra de uma marca foda Polêmicas E você aí? Você acha que tudo bem usar falsificado? Tipo camisa de time Ou? Ah, mas eu tô falando de marcas Principalmente marcas de skate Que tem marcas, mano, pequenas Que o original nem é tão mais caro do que falsificado Ah, mas é pra uma posição É pra uma posição É pra uma posição Supreme Que a camiseta custa mil reais Estamos aqui Na galeria do rock Que também é a galeria do skate Não Essa é a galeria do reggae Que tá atrás da gente Ok Até a galeria é falsificada aqui no centro Todas as pessoas que vêm pra São Paulo pela primeira vez e falam Vou na galeria do rock Elas entram na galeria do reggae Mas ó, a dica A galeria do reggae tem as gorras de disco foda Tem loja de coisa de música eletrônica E tem roupa de basqueteiro E dá pra fazer trança no cabelo Pra caralho Também, a gente quase fez E a gente veio aqui pra dar um rolê Na verdade a gente veio pra passar no Sesc A gente não sabia Mas achou importante passar na galeria Porque faz realmente uns 20 anos que eu não venho aqui Você também, né? Eu passei 10 anos sem poder entrar na galeria do rock Porque isso já foi o point emo do Brasil inteiro Rolava de sábado realmente 3 mil pessoas Identificar um emo é fácil Franjinha pro lado pra eles Lacinho no cabelo pra elas Quando você se ferra no amor Você vai escutando várias músicas e vai pensando nas letras Eu cheguei na menina e falei Me beija nessa música Que essa música vai encaixar perfeito pra nós Às vezes ela me agarrou e me beijou Eu não conseguia andar aí, mano Às vezes a gente ia buscar ingressos de show vendidos E não conseguia andar É como se eu jogasse o Justin Bieber No meio do colégio de parco particular Tem dois anos e a gente anda a rolê de zing E ela adora Porque é muito portoso, você adora? Pera, pera O meu do cara Tem como eu tirar uma foto com isso? Claro, eu tiro Bom, ele falou que não dá pra ele vir antigamente aqui na galeria Só que a gente entrou aqui faz 15 minutos E olha a distância que a gente tá da porta Porque ele já foi parado umas 4 vezes O M está em alta A crise não chegou aqui na galeria Porque todas as lojas estão bem cheias É, lembrando que é tipo 10 da manhã de um sábado Porque no segundo andar sempre tinha um spank Que é um spank xixi, sabe? Aquele spank que não toma banho mesmo E eles já olhavam muito grado pra gente Tão tomando cerveja aqui Agora a gente toma cerveja pra xixi na calça? Vai passar tudo na cara Fica pedido Estou pisando uma água de xixi de pomba Que estava no chão Chama-se poça Tá molhada a minha perna Chama-se poça perene É uma poça que é tão podre Que ela nunca secou Ela se fica com um lobo Agora ela tá todo no buraco da minha perna Sério, meu Ali tinha a carroça mais hipster Que eu já vi Que o cara tinha um som na carroça dele E a playlist tava tocando oingo boingo E depois emendou um YouTube Where the streets have no name Deixa eu falar Por que a Sky tá chorando? Eu falei pra ela que ela é um gênio E ela ficou muito triste Quando tu usa adjetivos no masculino Ela fica meio puta Ah, isso, né? Eu falei pra ela que ela é sábia Ela, não, eu sou linda Eu, sim, você é linda e sábia Aí ela falou Você é sábio Eu, sim, eu sou sábio Amiguinhos, então é isso Eu tô aqui com a cabeça de lado Porque tô gravando esse final do vídeo Com filtro do Instagram Toda torta Porque eu tô muito cansada O dia foi bem longo Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Gente, hoje o dia inteiro Se inscreve no canal aí, ó Beijo